Olá pessoal, vou apresentar então para vocês aqui a carabina Taurus no calibre 9mm. Então começando, cano de 412mm, não tem quebra-chamas, alça de mira, engate para a bandoleira, trilho picatini integral em toda a caixa, alavanca de manejo reversível, retém do carregador escondido aqui embaixo, retém do ferrolho e seletor de tiro ambidestro, tem dos dois lados, também suporte para a bandoleira e a sua coronha. O que eu quero falar sobre esta arma aqui? Logo, esta arma já estava disponível, ela é vendida no mercado americano desde 2017 mais ou menos. O que acontece? O calibre 9mm até então não era um calibre permitido no Brasil. Agora o calibre 9mm ficou permitido no Brasil. Então esta arma se torna um desejo no Brasil. Porém, para entrar nos Estados Unidos, ela precisa ter uma coronha fixa, rígida, não pode ter quebra-chamas aqui na frente e o seu carregador tem que ter no máximo 10 tiros aqui. E como é que uma arma dessa, desse jeito, entra para o mercado americano? Exatamente atendendo essas demandas, porque é uma exigência do mercado para poder importar arma ou para exportar para os Estados Unidos armas com esta configuração. Então, se vocês pesquisarem na internet e verem, eu vou colocar umas imagens aí da fabricante HK, uma carabina como essa, ou até mesmo da fabricante Beretta, também tem, e vocês vão ver a similaridade entre a Taurus, HK e Beretta. E aí vocês vão entender que esta plataforma não nasce simplesmente na tentativa de fazer uma coisa estranha como ela, mas sim por uma exigência de mercado. E no mercado brasileiro, o que a Taurus acabou fazendo e disponibilizando? Uma coronha para poder trocar, que é a coronha da CTT-40, junto com o pistol para poder trocar. E o carregador com capacidade de 30 tiros. E para quem vai competir, também vai junto, a Taurus disponibiliza um carregador com capacidade de 32 munições para quem vai fazer a competição, por exemplo. Então, a Taurus disponibiliza a arma desta forma, com o carregador de 30 tiros, que já está homologado junto com a SMT, e disponibiliza no seu kit uma coronha para trocar e um pistol grip também, para que esta arma fique mais ergonômica e um pouco menor. Vamos fazer alguns disparos com ela, depois eu vou trocar esta coronha aqui, mostrar para vocês como troca a coronha e o pistol, e fazer também alguns disparos com a coronha menor. Então, acompanhe a gente no canal, assine as notificações, acesse o sininho, ative lá para poder receber mais notificações. Enquanto isso, a gente se prepara aqui para fazer alguns disparos com a carabina tática, carabina Taurus 9mm, que a Taurus tem. Valeu!